Salve, salve rapaziada! Chegando pra mais um vídeo da nossa carreira. Vamos conversar com o GM do nosso time. Terminamos o prelúdio, espero que vocês tenham gostado do que a gente viveu antes de chegar aqui. Agora a gente vai pela primeira vez... Opa, bati no muro. Pela primeira vez agora a gente vai de fato jogar junto com o Luka Doncic e o Kyrie Irving. Se estiver vendo isso aqui pelo YouTube, lembra de deixar aquele like no vídeo pra fortalecer e comentar o que você está achando da série. Abraço! Vamos! Ih, caramba, já começou a cena. Eu nem pisei na quadra de treino lá. Eles parecem estar se dando bem, né? Acabou de falar que sente que está no lugar certo pra estar começando a carreira dele. Eu não tenho nenhuma simpatia com o Dallas Mavericks, só vim pra cá por causa do Luka. Baseado no nosso elenco e no que nós fizemos temporada passada, o que você acha que a gente consegue esse ano? Ó, a gente não vai vencer agora. A gente está construindo algo pro futuro. Ó, a gente está trocando jogadores pra gente vencer logo. Tá, a gente vai ter uma lista de objetivos. Beleza. Chega, chega de papinho, né? Isso aqui é pra primeira... Ah, isso aqui é pra escolher quais vão ser os jogos chaves que a gente vai fazer, né? Pensei, 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 pensei e vou colocar Best of the Best, porque o nosso time é bom pra caramba, né? É isso. E vamos em busca do título. Isso aqui também já estava ali escrito também. A gente vai preparar o time pra brigar pelo título, né? É isso. Falou que a gente vai ter o Midian D aí, que é aquele dia que a gente tira fotos, dá entrevista. O nosso coach ali falou que não tinha mais nada pra adicionar, pra comentar. Vambora. Tudo em inglês, né? E a nossa primeira partida vai ser contra o Nbaniyama, do San Antonio Spurs, que é pra gente amassar, né, time? Chegamos no vestiário. Olha ele ali, ó. Quem tá por aqui já? Derek Lively. Ele cumprimenta se chegar perto? Cumprimenta aí. Toca aqui, toca aqui. Clay Thompson tá ali também, ó. Dá o zoom. Beleza. Bota o uniforme do time. Legal. Salve, Clay. Prazer, prazer, mano. Ih! Caraca, virou as costinhas. Salve, Luka. Ué, Luka. Luka? Ele tá doidaço. No TK passado, a gente começava como status de estrela, né? Sendo titular. Nesse aqui, a gente começa vindo do banco. Colocar o PJ Washington no banco não vai ser difícil, não, velho. Eu acho que ele perguntou, tipo, você vai me falar quando eu estiver pronto, ou o que que eu tenho que fazer pra me tornar titular? Tem uma performance melhor do que o PJ Washington na nota final do jogo três vezes. Ah, cara, muito obrigado por esse desafio. Pô, se eu não for melhor que o PJ Washington em três partidas, eu não quero ser titular. Eu faço questão de ficar no banco pra ele. E agora, senhoras e senhores, ele vem pra sua estreia. Hello, NBA fans! Ih? Kyrie Irving. Luka Doncic. Daniel Gafford. Olha o contraste. Quente e frio. Bom e ruim. E ele? Do outro lado, ele. Victor Wendbanyama. Chris Paul. E... Subiu! Uma bola! Nossa estreia! Agora sim, de fato, estamos em quadra pela primeira vez, velho. Jogando no Superstar, hein? Fui embora! Fui embora! Fui embora! Duvido ligar! Liga! Liga! Deixou no Jones, volta no Collins. Isso, cada um no seu, cada um no seu. É meu agora. Mudou, Luka. Mudou. É meu. Nossa, que defesa. Que defesa. Luka. É meu! Vamos! Ele anota os seus primeiros pontinhos. Caraca, passou rapidão o primeiro quarto, velho. Lacarzinho humilde ali de 20 a 13. Peguei um rebote ofensivo, fiz dois pontos. Toma ela no meio ali agora. Cara, por que que eu tô marcando o Nbanyama? Por que que eu tô marcando o Nbanyama? Calma, Clay. Não faz besteira. Toma a screen, Kyrie. Kyrie Irving. Agradece depois, agradece depois. Agradece depois. Ren Banyama. Nossa, o Nbanyama. Cara, eu tô muito focado no Nbanyama. Vocês não têm noção, velho. Marca ele. Ai, ai, ai. Nossa, ele passou a bola, humilde. Olho nele. Primeiro, a nossa primeira função aqui é marcar ele, velho. Se ele não pontuar, a gente ganha o jogo. Podia ter vindo na minha mão esse rebote. Ih, bola pra mim? Humilde. Antes que eu pegar na bola, né? Droga. Acho que era eu pra acompanhar o Sohan ali, velho. Deu ruim. Não tava pronto, velho. Eu pedi, mas não tava pronto. Beleza, Kyrie. Direto. Diretaço, Devin Vessel. Arrancada de 3x5 do Spurs. Ai, mais uma bola de 3 do Spurs. Timeout, hein, treinador? Bora, Kyrie. Bora, Kyrie. Nós dois aqui, ó. Ó. Ah, eu puto back, velho. Eu puto back. Ah, ele vai esperar acabar o segundo quarto. Quem vai arremessar sou eu. Ah, Exxon, pelo amor de Deus, todo cagado, todo marcado, velho. Nossa, olho no meu, olho no meu, velho. Não pode tomar ponto dele. Cheguei. Cara, como assim, velho? Como assim, Open? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nossa, Embanyama. Cafford sets the pick for MVP. Vamos! Que suspense pra saber se essa bola vai cair ou não, velho. Ui. Fecha pra mim. Here's Sohan. That's good. And if J.P. Sohan nem pontua, cara. O jogo dele é só pegar rebote. Tira dessa, me tira dessa. Ô, Lively. Acho que eu vou marcar o Collins e tu marca o Embi, velho. Nossa. Falta a minha! E o Spurs como? E o Spurs tá como? Beleza, time. É isso. Movimenta a bola pra lá, pra cá. Faz ela girar. Ó, girei tudo. Oh, my God! Valeu? Cara, eu não acredito que não valeu, velho. Cheguei. Cheguei. No Barnes, ele não vai tocar mais. Meu, deixa. Deixa que eu vou começar a ajudar esse time a ganhar jogo. Ó, não passou. Não passou e, mesmo assim, eles conseguiram pontuar, velho. Beleza. Beleza. Money! Não me tira agora não, treinador. Não me tira agora não. Tô esquentando. Tô esquentando. Não me tira agora. Me dá mais um tempinho. Me dá mais um tempinho. É teu. Aí é teu, Kleber. Calma, vou sair lá. Oh. Kyrie. Money! Pra três! Time out! Vamos buscar a time. Ganhamos por dois pontos. 82 a 80. Dallas Mavericks. Vence o San Antonio Spurs. Valeu. Pela estreia. Consegui acertar uma bolinha de três ainda. Consegui uma dunk que não valeu, infelizmente. Sete pontos eu fiz. Você acha que eu não sou coletivo? Segundo joguinho da carreira, agora fora de casa. Vamos para o jogo. Vindo do banco mais uma vez. É, bora me colocar no jogo, né, treinador? Vamos lá. Entrei em quadra. Entrei para o jogo contra o Phoenix Suns. Cara, eu estou marcando o Nurkic. Aí não, velho. Boa, Kyrie. Nossa, olha a maneira como ele passou do meu lado. O que ela tem no MT Forks. Take it away, Ale. Kevin Durant. Lindo, Aemis. Porque eu joguei com ele no My Team. É muito bom. Nossa. Tornando o backdoor do Yusuf Nurkic. Beleza, Kyrie. Meu Deus. Meu Deus, Kyrie. Nossa. Lively. Luka. Kyrie Irving. Direto para três. Caramba, o Kyrie fez muito ponto, hein, desde que eu vim para o jogo já. Queria pedir um screenzinho. Ô, Luka. Luka, me ajuda nessa. Me ajuda nessa, Luka. Kyrie. Kyrie Irving. Uau. Diferenciado, Kyrie. No outro jogo ele não estava tão bem, não. Nossa. Devin Booker. Klay. Klay. Bela. Bela. Ei, desacelerou. Cara, belo mid. Devin Booker contra Kyrie Irving. Lá vai ele. Dois pontos e a pauta. Minha. Ah, que isso, cara. Passa para Thompson. Beleza, Kyrie. Cara, eu nem estou, né, conseguindo participar efetivamente da partida. Está um duelo entre os dois. E lá vai o Booker de novo. Ó. 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 Nossa. Esse clima nem pegou. Caraca, Kyrie. Quinze pontinhos. Sessenta por cento de aproveitamento. Vocês estão assistindo a um embate, velho. É meu, é meu. O que é isso? Klay. Live, live. Faz aquela, faz aquela de novo. Faz aquela de novo. Faz aquela de novo. Vamos. Green light. Olho no Royce O'Neal. Olho no Royce O'Neal. Booker. Ai, ai. Lá vem ele. Minha. Linda. Ui, essa não deu. Essa não deu. O Live, ele trocou comigo. Tá, o lado bom é que o Plame, ele não tem. Caiu, cara. Romba dele. Ah, está caindo as bolas de todo jeito. O Devin Booker só joga, velho. Cai. Bandeja. Bora, bora. Bora. Isso. Isso. Boa bola, boa bola. Vamos usar. Vamos usar screen of the ball. Meu jogador é feito para isso, inclusive. Está em casa. Relaxa, relaxa. Beleza, Klay. Dallas na frente por um. Olha a movimentação, cara. E eu ainda cheguei. E eu ainda consegui contestar ele. 29 pontos do Devin Booker. Quem veio me ajudar com o screen? Klay Thompson. Beleza. Contou com uma assistência essa bagunça ainda, velho. Lá vem o Booker de take. Allen. Direto. 53 a 47. Agora há pouco a gente estava com a diferença de um ponto. Ei. Ei. Luka Doncic. X1. Luka Doncic contra Kyrie Irving. Luka Doncic, não. Devin Booker e a bola de três do... Foi do Allen de novo. De novo do Allen. Nossa defesa de perímetro está ruim para caramba. Luka Doncic está se sentindo um pouco. Toma. Uou! Fala dele, cara. Vamos, time. Cara, eu achei que não ia cair, velho. Achei que não ia cair. Vamos lá, time. Sai, sai, sai. Luka. Luka. Vai ter screen. Screen para o Duran. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ufa, ainda bem que ele não conseguiu passar. Esse screen é para o Klay Thompson. Beleza, Klay. Klay Thompson para três. Cara, essa tem que ser a nossa temporada, time. Vem, vem, Luka. Vem. Ah, cara. Como é ruim não ter moral com o time. Agradece depois essa screen aí, Klay Thompson. Ai, 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 ai. Cai. Pega, 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 Luka. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou assumir a missão aqui. Então me passa lá dentro. Cai, Riervin. Para cima do Kevin Durant. Eu me movimentando, tentando criar espaço. Devin Booker disse que todo mundo aqui está na mesma página. Estamos em um momento de voo. Mais uma de três. Está caindo dos dois lados também. Valeu, Serra Aos. Estamos juntos. Feliz que você fique feliz também. Obrigado, mano. Se você gosta de basquete. Se você gosta de jogo de esporte. Nossa, Devin Booker. Caramba. O que foi isso, velho? Deixa eu ver quantos pontos está o PJ Washington. Ah, ele está fazendo o jogo baixo. Três pontinhos só. 25 do Kyrie, velho. 33 do Booker, cara. O que você está fazendo, Allen? Ah, não. É o Booker. Minha. Luka. Vem. Vem. Joga aqui comigo. Desculpa aí, Geffert. Desculpa aí. Estou querendo stats. Faz um screenzinha para mim, para eu ir no top e arremessar. Não. Opa! Opa! Não era essa jogada, mas o Kevin Durant pulou igual o peixe. Chegamos. 70-70. Não, 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 não. Nossa, ainda bem. Ele estava longe da linha de três, né? Olha o KG. Kyrie Irving. Ei, ei. Kyrie Irving. 27 pontos e contando. Olha o homem. Por trás da screen. Cheguei. Nossa! Vai! Não, deixa eu pegar a bola. Ah! Valeu, valeu, valeu. Pelo menos contou como um bloco para cima dele. Eu queria a jogada que ele faz screen para mim no top, mas agora eu estou pedindo screen off-ball e só está dando essa para cortar para o ar. Deve, em Booker. Isso aí. Estou no Durant. Eu sei que em algum momento ele vai... É isso que eu ia falar. Ele vai pegar essa bola. Não, não. Muito bem. Caraca. Tu está acertando todas aí na que eu te dou assistência e tu faz isso? Nada. Caramba! Como assim? Não foi contestado? Cara, o Kevin Durant... Saiu fumando um. Pediu uma para mim. Money! A próxima é para você, Kairi. Eles não tem o que fazer, mano. Eles não tem o que fazer. Basta estar marcado. Todo marcado. É só pegar o rebote. Bora, Kairi. Bora, bora, bora. Ó, toma. Ó, já fiz a primeira screen. Isso. Isso, Kairi. Vamos! Caraca, 10 mudanças de liderança, 8 empates, velho. Jogo pegando fogo. Jogo pegando fogo. Não, não. Não vou seguir essa jogada, não. Meu Deus! Era a bola que ia passar na frente. Olha o KG. Olha o KG. Ah, não. Cara, a bola que ia passar na frente. Aí, em seguida, toma essa bola. Nossa! Kairi. Beleza. Voltou. Voltou, voltou. Cinco pontos. Cara, por que o Luka Doncic não está jogando tão bem também, velho? Vem. Não, aqui é a jogada. A jogada é aqui, ó. A jogada é aqui, ó. Isso! Ele ganhou! Nossa! Bora, Luka. Ué, Luka. Uau! Uau! É isso. Uh! Pá, cara. Como que deixa o Devin Booker que está pegando fogo no jogo sozinho, time? Não, não. O que é isso? Não vai me passar a bola, gente. Beleza, da Luka. Beleza. Dois minutos. Cinco pontos. Cinco pontos, time. Não é muito, não é muito, velho. Volta, volta, time. Ainda dá. Ainda dá. Ainda dá. Ainda dá. Kyrie Irving. Money! São dois. São dois. São dois. São dois pontos. Fui. Kyrie Irving. Ainda dá. 100 a 98. É um ano. Dois pontos e a falta. Caraca, olha esse chute que o Kyrie ia fazer, velho. Opa! Não, mas já era. Eu nem vou fazer falta. Final de jogo, 107 a 105. Jogaço do Kyrie Irving. Jogaço do Devin Booker. Acabamos perdendo. Mas foi bom. Eu aumentei a duração para 10 minutos. A gente conseguiu chegar nos 100 pontos, cara. Por mais que o jogo fique um pouco mais extenso. Mas eu gosto quando chega nos 100 pontos por partida. Devin Booker, 48 pontos, 9 assistências. 20 do Duran, 17 do Allen. Kyrie Irving, 40 pontos. Klay Thompson, 21. Eu fiz 11 pontos. Tive 12 rebotes em um topo. 14 do Luka com 7 assistências. Cara, que jogaço do Kyrie Irving. Está lá pela encabeça. O que tem um monte? Um mesmo espaço. Já como um monte.